Por que eu tenho um carro na Coreia? Oi gente, eu cheguei aqui Um shopping center Como que chama aqui? Espera aí, vou perguntar Como que chama esse shopping center? Esse aqui é JK Iguatemi JK? Iguatemi Ah tá bom, obrigado Aqui é JK 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 Iguatemi Iguatemi Aqui é JK Iguatemi Acho que aqui é bem famoso Bem famoso Ah não pode filmar não Ah Tá bom Gente, mas eu queria gravar um vídeo Mas não dá pra gravar Ele falou Que não pode gravar A relogiaria A relogiaria você não pode fazer selfie lá pra cima, né? Ah, tá bom A praça pode fazer selfie Ah, tá bom Não entendeu tudo Relogiaria? Ah Só relógio que não pode gravar Relógio Olha Olha Na Coreia também tem esse carro, né? Olha É que assim, não pode filmar o shopping, tá bom? Você pode filmar de você Ah, tá bom Ah Ah, entendi Tá bom, obrigado Gente, pode gravar aqui, mas Só dá pra gravar No meu rosto, né? Aqui no shopping center Porque não tem muita gente aqui Não pode gravar na loja Assim, né? Aqui tem um jardim Jardim Cinema E restaurante Acho que aqui é cinema, né? Que legal Filme Oh Inglês Bebita Como que compras? Hum E aqui Ah Aqui vende pipoca Cinema Acho que É um pouco parecido Na Coreia também Fica assim, né? Que legal VR, né? Tem um cavalo aqui? Tem 15 minutos 19h90 20h 24h90 E 1h 59h90 Aí quando 20h Podem utilizar tudo que quiserem Ah Tem 15 minutos 45 minutos Não 15h30 e 1h Ah, tá bom Vou fazer 15 minutos Você vai fazer 15 minutos Sim Agora? Você faz primeiro Tá bom Eu vou fazer isso daqui Esse cavalo Cavalo Cavalo, né? E vou fazer esse O preço Está escrito aqui Uma hora É 60 reais Obrigado Vou fazer isso daqui Primeiro Olha a bolsa aqui Qual o seu nome? Capulano Sistema Chico Chico Pai Você vai pegar Lá Rá Rá Ah Finger Não Isso É Número Se você vai pegar Para o pão Para o pão Eu tenho esse carro na minha casa, vovão. Da hora, hein? Pico? Pico. Pico, olha pra frente. Pico, olha pra frente. Nossa, ó. Ei, você falou que tem Lamborghini, não? Não. Você não sabe dirigir, né? Nem sabe dirigir. Muito divertido, ó. Você pode ir lá. Não, quero fazer isso daqui. Ele entra duas pessoas. Duas pessoas? Vou, vou, eu também. Este é o Bob, esta é a Estrela. Estrela? Estrela. Nome? Ah. Ele é meio bravo, tá? Ah, tá bom. Este aqui é Estrela. Este aqui é Bob. Bob. Vou explicar pra vocês como funciona. Então, pra começar o jogo, vocês tem que acertar esses dois gatilhos da frente ao mesmo tempo. Vai. Acabou? Fazer. Entendeu? Não entendeu. Só usa ele. Cobrando. Ó. Arroba essa formança. Ico. Ico, olha pra baixo. Tá vendo seu machado? Pega seu machado, ó. Ele vai reaparecendo, vai. Isso. Isso. Vai. Ou pra narrar não. Cobrando. Ele tem que apertado pra não cair pro chão o machado. Cabe, isso. Ainda não tem mais. Não vamos. Não vamos. Não vamos. Eu não quero pegar. Não, não vou pegar. De novo? Vai. NOO. 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 Quem é ele? Você está dançando! O que é ele? Ele está dançando! O que é isso, esse jogo? O que é isso? Você não está vendo aqui nessa frente, né? Acho que esse jogo é o jogo de música. Isso! Ele corta bem, cozinheiro! Acabou! Tchau! E gente, acabou o jogo e cheguei na restaurante. Que cheiro é bom! O que é isso, essa carne? Acho que é bem gostoso. Tem pizza, piadinhas doces, morango com chocolate, né? Eu gostei aqui, tem várias comidas. Isso aqui, pizza de chocolate, pizza de Nutella. Aqui tem burquim também, burquim. Hoje, eu vou comer o carne. Carne italiano? Pensa a sua carne aqui. Carne. R$28. Vou escolher. Quero esse. Pensa. Pensa em um bain. Espaguete. 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 Presunto. Beacon. Mozzarella. Queijo. E... Isso aqui é verde O molho? O que tem molho? Creme Branco Pode pegar isso aqui? Vou pegar a faca Carne e macarrão Macarrão creme O Reco e Cobran também estão pedindo óleo Vou sentar aqui Gente, estou com o meu primeiro Porque estou com muito fome O Reco e Cobran também estão pedindo óleo O Reco e Cobran também estão pedindo Hum Hum Ser bom É queijo Comenta É muito saudável É gostoso Mas é muito saudável E macarrão Macarrão, presunto e queijo E... O que chama? Esse daqui é verde Brocoli Hum 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 É queijo essa comida Macarrão, tomate Parece o picante, né? E... Eu vi a primeira vez Eu vi a primeira vez Esse daqui Panta com Guaraná E... Outra comida Saiu Corre, corre Estrogonofe de frango, né? Isso aqui é batata Hum Agora eu vou experimentar Hum Essa aqui é comida brasileira? Brasileira Parece um frango, né? Nossa, gente Que delicioso, gente Hum Gente, comeu tudo Vou comer outras coisas Mas... Vai Aonde que devolve isso daqui? Aonde que deixa isso? Prata Deixa... Aonde? Ah... Tá bom Vou comer isso daqui Sobremesa Nutella com morango Esse daqui Não Sim Que não tinha troco E eu dei o cartão Mas... Esse daqui é 11 reais Mas... Ela pagou 38 reais Vai cancelar E vai... Vai fazer de novo Pra mim Tá bom Tá bom Essa aqui é a sua Essa é a minha, tá? Trico Me divisa Me divisa, né? Olha aqui pra mim Braço em cima, ó A gente tá trazendo energia Tá me virando Então, vamos lá A gente vai comentar Eu e a gente vai continuar Nanda daqui, tá? Vai lá Respira Faz Pensa A gente tá trabalhando as boas nadas no coração Vocês vão fazer isso aqui, tá? Continua na mesma pegada Pra vocês não perderem a energia, tá? Eu quero ação Eu quero ação Eu preciso aproximar aí Reconectem com vocês mesmas Força Esse é fácil Mas o outro é mais difícil Força É É Vai Vai Pensa número 2, 2, 2, relaxa pra direito Mimí Pensa número 1, 1 Espero Mimí Mimim